Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa transmissão do Instituto Amaivos. A professora Eliana acabou de entrar, seja bem-vinda professora. Obrigada, foi bom encontrar com você de novo. Que bom, que bom. Estamos sempre naquela expectativa, né, se a internet vai conseguir entrar, funcionar, funcionar, né? Que o mundo inteiro hoje, né, se comunique, depende dessa... Pra aqueles que ainda estavam resistentes, né? A gente teve que... Eu entrei eles. Eu entrei eles. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, né? Mas é sempre um aprendizado, né? Eu acho que essas oportunidades, às vezes, tão difíceis da gente enfrentar no dia a dia, se tornam compulsórias numa situação como essa, né? E aí a gente é obrigado a ser mais humilde, né? A ser mais humilde. Descobrir que não sabe, que tem que aprender como uma criança, tem que começar de novo. Então, acho que isso é uma riqueza, que se pode aproveitar dessas situações que a gente vive. Às vezes, extremamente difíceis, estressantes, né? Tem que achar as saídas, né? A vida cair nas crises, né? É na crise que a gente vai aprendendo, né? O mundo tá aprendendo de novo e nós também, né? Então, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa conversa com a professora Eliana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tristeza. E tristeza, eu acho que é um sentimento que vem acompanhando a gente nesses dias, né? Tem gente que tá triste porque passou o dia das mães longe dos filhos, longe da mãe. Tem gente que tá triste porque não pode ir à praia. Eu só sei que a tristeza é aquela coisa que às vezes vem e volta, independente da situação de isolamento ou não. E aí eu queria que você contasse pra gente, falasse um pouco, se na literatura, né? A literatura que, como arte, é aquilo que ajuda a alimentar a nossa vida, ajuda a alimentar a nossa alma. Como a literatura pode dar pistas pra gente, pra gente olhar pra tristeza e mandar ela embora ou conviver com ela. Olha, eu acho que a literatura é sempre a arte de modo geral. Mas a literatura, porque ela fala com a palavra, e a palavra é um bem que nos parece natural, automático, a literatura, a arte, ela é uma oferta de um ensaio pra vida. É como se a gente pudesse, como na infância, quando a gente pensa que não tá vivendo, mas tá vivendo, e a gente vive na brincadeira, a brincadeira é um ensaio de vida, né? Também a arte, também a poesia é um ensaio de vida. Às vezes a posteriori, você já viveu, já sofreu, e aí lê um poema e diz assim, isso é comigo, isso aconteceu comigo, eu sinto assim. Então, acho assim, traz, sim, muitas oportunidades pra gente encontrar uma explicação, uma saída, uma ajuda para esse sofrimento. Eu só acho que, assim, a tristeza, quando ela não é patológica, quando ela não declina para uma depressão mais profunda, né? E quando ela também não é superficial. Eu lembro que, na literatura, essa tristeza que deslizou para aquilo que, em psicologia, psicanálise, a gente chama de melancolia, né? Os splindos românticos, né? Essa tristeza visceral, né? Uma tristeza da existência. Eu acho que a tristeza é uma coisa que acontece na nossa vida cotidiana. O importante, numa situação como essa que a gente está vivendo, é ponderar sobre qual é a causa real da nossa tristeza. Uma coisa é você estar triste porque você não vai ver sua mãe no dia das mães, não é? Ou porque você perdeu uma pessoa queridíssima sem poder ter se despedido dela. Não é que a dor possa ser mensurável, mas elas são de natureza diferente. E aí, eu acho que é importante a gente perceber que, independente da natureza ou da intensidade, mas que você precisa reconhecer, porque tem coisas que são difíceis, muito difíceis de atravessar. Outro dia, falávamos das travessias, né? E eu acho que, muitas vezes, é impossível fazer essa travessia sozinha. Acho que nas grandes perdas, ou nas grandes dores, ou na grande solidão, você, no mínimo, tem que falar com você mesmo. Saber onde está o mim e onde está o eu. para poder falar de si para o outro como si mesmo, né? Dizia o Paul Ricoeur. Então, eu acho que, nessas situações, é muito difícil o enfrentamento da tristeza solitariamente. Sair, assim como a alegria, a alegria a gente não quer comunicar, a gente não quer passar para o outro, partilhar, eu acho que a tristeza faz parte desse bloco de emoções que precisam ser resolvidas com partilha. Você falava da literatura, e eu estava lembrando aqui uma coisa muito interessante, que é um longo poema do Murilo Mendes, que se chama, todo construído como pílulas poéticas, né? Aforismos, que se chama O Discípulo de Emaús. Para dizer por que que esse texto está no singular, eu vou ter que me referir aos discípulos de Emaús do texto evangélico, né? Então, a gente, se você lembra, com certeza se lembra melhor até do que eu, Então, nessa passagem, os discípulos, dois discípulos vão de volta para Emaús, saindo de Jerusalém, já depois de consumada a crucificação e morte de Jesus, mas profundamente tristes, profundamente infelizes, porque eles subiram a Jerusalém para uma festa de alegria. Jesus entrou em Jerusalém num burrinho, aclamado como rei, né? E menos de 72 horas depois, ele estava morto. Então, essa tristeza que toma a alma deles, faz com que eles caminhem automaticamente, sem poder ver outra coisa a não ser a sua dor, né? Tanto assim que eles nem percebem a aproximação de um estranho que pergunta o que está acontecendo, ele vai dizer, como você não sabe uma coisa dessa? Todo mundo sabe dessa dor. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, nesse texto, São Lucas, que é quem faz esse alongamento da história, São Marcos é mínimo sobre isso, ele diz que os dois discípulos eram Cleófas e um outro discípulo, né? Cleófas aparece várias vezes antes no Evangelho, mas não como ele mesmo, mas falando da mulher de Cleófas que acompanhava Jesus, que estava naquele grupo de mulheres que o acompanhava, na minha mãe, acho que de Tiago, de Judas, que não é o Escariote. E aí, o interessante, é isso que eu quero colocar, assim, para a gente pensar um pouquinho, o interessante é que Murilo se toma como o outro discípulo, aquele que não tem nome, aquele cujo nome a gente desconhece, que São Lucas não menciona, que vai acompanhando Cleófas, né? Ele, então, se toma como aquele discípulo. Tem uma razão de ser, porque Murilo Mendes tinha acabado de viver uma experiência de conversão, né? Não acreditava, ateu, e exatamente por diálogos com amigos, ele acaba fazendo uma leitura mais atenta dos evangelhos, e vive essa experiência de um encontro com uma vida de plenitude. Então, ele se coloca naquele lugar como quem também caminha na tristeza, por ter perdido tanto tempo, por não ter sabido aproveitar toda a sua poesia para testemunhar essa vida em plenitude, né? Então, ele vai fazer uma espécie de ida para Emmaus, como os discípulos fizeram, né? Aquele estanho que vai acompanhando aos discípulos que voltam de Jerusalém, o que ele faz é recordar uma história. na verdade, eu acho que a tristeza, ela não pode descartar essa questão da recordação. Eu tenho que recuperar o que aconteceu. Não, aconteceu uma tragédia? Aconteceu sim. Aconteceu uma tristeza profunda? Aconteceu sim. Mas, eu quero me perder nessa tristeza, ou eu quero encontrar um sentido para ela? Eu quero achar uma razão de ser para ela, né? E eles vão acompanhando, vão acompanhando aquele estranho que está com eles, que faz com que eles recordem as coisas que se passaram, tentando iluminá-las de uma outra perspectiva. Por isso é que eu acho que tristeza é uma viagem acompanhada. Você precisa de uma companhia para que essa narração da dor tanto seja feita por você mesmo quanto pode ser feita por quem te acompanha, né? Analisar as situações, recuperar as coisas boas, né? Uma pessoa querida, mas que bom que eu pude partilhar minha vida com ela, que bom que ela aconteceu nos meus dias e eu pude privar esse convívio, né? Então, essa narração é uma coisa que a psicanálise faz, né? Na verdade, o que você faz é contar uma história, criar uma história a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos e, como dizia Paul Riquet, sem narrativa não tem homem, né? O homem é narração, ele precisa de se narrar. Então, esse acompanhamento que a gente vai tendo no meio da tristeza vai permitir que, como aconteceu lá com Imaús e como aconteceu com Murilo Mendes, ele relata isso lindamente, como é que é possível abrir os olhos. Você caminhar na noite, caminhar na treva, caminhar no escuro e, de repente, seus olhos se abrirem. São Paulo tem uma passagem tão linda que fala que as escamas como que caíram dos olhos, né? Caiu a escama dos olhos e ele pôde enxergar, pôde ver, ele tinha ficado cego, né? Então, a gente, às vezes, fica cego. Às vezes, a gente, a dor é tamanha e a gente acha que não vai nem sobreviver. Mas acho que a saída da tristeza passa por isso, passa pela escuta de si mesmo recordando as coisas que foram, de fato, inesquecíveis e que alimentam essa relação e também acho que tem a narração do outro. O outro que não só fala para que eu escute, mas me escuta. Deixa que eu recorde também essas coisas para que meus olhos também encontrem a luz. Então, acho que a tristeza passa por aí, passa por essa experiência de partilha. E, às vezes, não precisa ser, no meu ponto de vista, nenhum doutor, nenhum psicanalista, nenhum mestre, terapeuta, mas você encontrar com quem acompanha a tua dor, comunga com a tua alegria e com o teu sofrimento. Então, acho que essa sensibilidade do outro, que é a mesma sensibilidade que a literatura me traz, faz com que eu abra meus olhos, que eu possa enxergar o tamanho da minha escuridão, o tamanho da minha falsa tristeza ou da minha tristeza absolutamente contornável, na verdade, aquilo que eu acho que é terrível e definitivo pode estar expresso de uma maneira que canaliza minha energia para que eu finalmente me reconheça, me encontre. Então, acho que a tristeza é uma purgação, é uma purgação daquilo que faz com que você tenha revelado um lado de você que às vezes você não conhecia. Acho que passa um pouco por aí. Eu quero pedir que as pessoas que estão seguindo a live, que se ainda não seguem o Instituto Amaivo, que passam a seguir, e essa live como as outras estão lá no YouTube do Instituto Amaivo. Então, o Instituto Amaivo vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem ou compartilharem com seus amigos. Você está falando aí, está vendo um monte de coisa na minha cabeça, fica aquela música, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente vive numa cultura onde qualquer sentimentozinho de tristeza a gente quer espantar e ficar alegres plenamente, né? A gente tem medo da tristeza e você até chegou a falar dos românticos, né? Onde havia todo aquele sentimento de cultivar a tristeza e a tristeza ela acaba sendo fonte da arte também, onde nascem os poemas, a literatura, né? A arte de um modo geral. E tem uma coisa muito legal nessa passagem que você citou do caminho de Emmaus, é que eles vão lá, muito tristes, Jesus, eles tinham uma esperança enorme que com Jesus alegria seria plena do ponto de vista político e econômico, eles sofrem aquele abalo, né? E perdem uma pessoa querida, eles são discípulos de Jesus, perdem uma pessoa querida e eles estão ali, cabis baixos, tristes, e você falou sobre isso, né? De resgatar a história das coisas boas. E quando Jesus parte o pão, abençoa e agradece, os olhos dos discípulos se abrem e eles passam a reconhecer que Jesus estava o tempo todo. E eu fico pensando que uma saída para a tristeza seja a gratidão. Porque quando a gente agradece, a gente resgata essa memória daquilo que foi bom, porque se a gente se agarra à tristeza como perda, como falta, isso só aumenta o sofrimento e a gente pode cair num abismo sem fim, né? Olha, ah, Jesus morreu, eu perdi a minha esperança numa libertação política, eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi. E quando a gente agradece, mesmo na tristeza, a gente resgata a história, a nossa história. E aí é uma tristeza que não afunda, gente, né? A gente se permite ficar triste, mas sem entrar num buraco negro e sem fundo, né? O que você acha? Não, com certeza, com certeza. O fato de dar graças, não é? É dar graças à vida, né? Lembrando agora da Mercedes Sosa, né? Graças à vida. Exatamente isso. Dar graças é dizer assim, tô vivo, tô vivo. Então, ainda posso criar, ainda posso fazer alguma coisa, né? Voltando lá à literatura que você perguntou, não é? A arte, ela um pouco mostra isso. Que no meio da... Porque o que a arte, de maneira geral e de uma maneira bem sucinta, sintética, faz? Ela deforma aquele modo de ver que a gente tem cristalizado, né? A arte sempre tira você do lugar. Ela deforma uma visão de mundo. Quando ela deforma essa visão de mundo, você tem uma fresta para se ver melhor. E ao se ver melhor, você se transfigura. Que é o que aconteceu um pouco com Jesus, que você falou aí no partir, no gesto lá da comida, né? Então, na hora de comer da partilha, ele como uma imagem de um flash, né? mostrou o seu verdadeiro rosto. Então, eu acho que a literatura acaba mostrando o nosso verdadeiro rosto. Então, no meio de um choque, de uma dor, a literatura tem isso, né? Ela move a sua inteligência e move a sua afetividade. A literatura, a arte, a pintura, o filme, né? Se ele tiver a densidade que o humano tem, ele vai mostrar essa faceta. E aí, quando eu me reconheço, eu sou capaz de agradecer. Diz assim, bom, essa sou eu verdadeiramente, né? Isso que eu acabo de ver, às vezes, a gente acaba de ler um livro e está em choque ainda. o livro nos traz um arrepio de alma, né? Mas como você é grata por ter vivido essa experiência, por mais impactante, por mais dolorosa que ela pudesse ser, né? No meio dessa turbulência que a gente está vivendo, muita gente tem procurado literatura, não é todo que a gente está fazendo um live sobre isso, tem procurado ver alguns filmes, não é? Tudo que empana, tira a gente do real, mas para não, para ocultar, para nos enganar, é muito triste. Um filme que não leve a nada, no momento em que a gente está gastando a vida preciosa que a gente tem numa espera, que não deixa de ser de ansiedade, não é? Então, a gente tem que alimentar esse espírito, alimentar nossa mente, nossa afetividade, essa dimensão de estar inserida no mundo, ainda estou vivo, ainda posso fazer alguma coisa e me reconheço não paralisada, não lembrando aqui uma pequena redação de meu neto que eu lembro sobre o seu emocionário que era a redação e a professora pergunta o que é o medo, ele diz, o medo pode ser bom ou ruim, ele diz, o medo pode ser bom e ruim, o medo pode ser bom se ele é um escudo, se ele nos protege, mas ele pode ser muito ruim se ele faz a gente virar estátua, isso na linguagem dele de nove anos, né? Então, a gente não pode ficar paralisado pelo medo, nem paralisado pela tristeza, né? tristeza é perder, como ele disse, o bolo de laranja da avó. Então, eu posso recuperar isso, mas nessa frase está embutida a gratidão pela existência da avó, está embutida a gratidão pela existência do bolo, do sabor, da experiência que teve da vida. E quando a gente agradece, a gente restaura uma dimensão pessoal que é de comunhão, tanto que isso acontece nos discípulos, quando eles se dão conta de que a tristeza deles tinha saída, eles voltam imediatamente para Jerusalém, eles querem dizer isso para os outros. E a mesma coisa faz Murilo Mendes, Murilo Mendes vai revisitar Camões, vai revisitar Gil Vicente, vai revisitar Moza, vai revisitar Bá, ele vai revisitar a música, pintura, literatura, como forma de dizer assim, eu também estou aí com vocês, eu também posso entender agora o que vocês diziam a respeito dessa plenitude de vida que a gente busca, que não está completa nunca. A poesia é talvez a fronteira do indizível, a poesia talvez esteja na fronteira, no limite da mística, da travessia que a gente não consegue fazer plenamente para o transcendente, para uma outra dimensão. Mas eu acho que essa saída da tristeza em que a gente reconhece que a paz é também uma fronteira de fortalecimento dessa vida que em plenitude nos chama. acho que isso é um fortalecimento. E a tristeza ela nos aproxima, a tristeza, a dor e a tristeza ela nos aproxima porque mostra que todos nós somos humanos, que nós temos carne, que a gente sente dor, que a gente sofre. Fico pensando que a experiência da felicidade alguém pode passar a vida inteira e dizer assim, não, eu nunca experimentei uma felicidade plena, né? Por isso que felicidade e tristeza não tem fim, felicidade sim, diz a música. Mas assim, tristeza não tem ser humano nenhum no mundo que nunca ficou triste. Não tem ser humano nenhum no mundo que nunca teve uma experiência de dor. Isso faz, isso nos aproxima, isso nos torna todos iguais, né? Assim, quando esses discípulos fazem essa caminhada, uma caminhada de tristeza, uma caminhada que eles vão ouvindo histórias e essas histórias depois, quando a partilha e os olhos deles se abrem, eles dizem assim, por acaso o nosso coração não ardia no caminho? Não tinha algo ali que estava comunicando com a gente? Aí quando você traz, né? Que é a arte, o filme, né? A literatura, a gente está lendo, quando a gente abre a nossa vida para a arte, isso começa a arder dentro da gente e começa a comunicar com a gente, né? Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas a minha tristeza, ninguém vai entender, só eu sei o que eu estou passando, não. Tem gente que vai te entender sim, porque não tem nenhuma dor que não tenha, nenhum ser humano no mundo que não tenha passado por essa dor, né? Então assim, às vezes a gente vê um filme e aquele filme arde no nosso coração porque comunica, eu sei, essa dor é a minha dor. A gente abre, vê um livro, lê um livro e quando a gente termina a gente fica assim, nossa, como é que é possível que alguém escreva algo com tanta intensidade? Só alguém que passou por experiências profundas, de dor, de tristeza, sabe se comunicar com o humano. A gente corre o risco na sociedade que a gente vive, de viver uma sociedade não humanizada, uma sociedade que ela é o tempo todo adormecida, a dor ela é calada, a tristeza é calada. Eu estou triste, tomo o remedinho para me sentir melhor. Aí nós vamos nos anestesiando e aí a gente perde a capacidade de se solidarizar com a dor do outro, de ter empatia com a dor do outro, porque só quem sente dor sabe o que é sentir dor, sabe como é bom amparar quem sente dor, ouvir quem sente dor. Com certeza, eu acho que não tem saída da tristeza se você não entrar numa espécie de comunhão. de comunhão. Primeiro, há um gesto ali naquela caminhada, o gesto daquele estranho que se aproxima deles. Mas, assim, eles agradecem, retribuem esse gesto dizendo, poxa, é noite, está muito escuro, não vá sozinho por aí, não entra, come conosco, pelo menos, espera amanhã vir. Então, essa... a dor como uma forma de aprendizado e de fortalecimento das esperanças do outro também. Então, acho que é verdade isso, que a gente acha que ninguém passou por aquilo que a gente está passando, não é? Que é a perda da pessoa querida, mãe é só uma, filho é só um, nenhum filho é igual ao outro, porque você pode ter uma dúvida de filhos e cada um é um, não é? E a sua... a perda, ela só ameniza se você, eu vou botar assim, se você encontrar o ombro, se você encontrar o colo, se você encontrar a palavra. E essa palavra, ela é uma coisa, às vezes, dita no pé do ouvido. Você, então, precisa estar com escuta, muito apurada, para escutar a palavra do outro. Porque, às vezes, você só quer se comprazer na sua dor. Isso é uma coisa trágica, mas você está tão impuído do seu sofrimento que você não entra em comunhão. E a perda dessa oportunidade faz com que o outro também perca, não é? Ele vai perder nesse gesto de solidariedade, de empatia, de acolhimento, que ele se abriu, que, para muitos, é um esforço sair de si mesmo e ir em direção ao outro. E perde você que, fechado no seu, eu vou chamar assim, uma dor egoísta, uma dor que é sofrida solitariamente e que não quer que ninguém abra a sua porta, faz com que também o aprendizado do mundo perca, não é? Isso é uma pena, porque o outro pode aprender de você também, não é? E dois juntos são capazes de voltar a Jerusalém, são capazes de voltar ao cenário da dor, são capazes de desafiar essa dor e dizer, não, eu volto à vida, eu sou capaz de construir de novo uma história, minha história não termina aqui, minha história tem uma sequência, eu ainda sou a narradora dessa história. Então, acho que essa companhia, que tanto é a boca que me sussurra quanto o ouvido que eu estou emprestado, ela nos fortalece, como você disse, como coletividade, como comunidade. Então, é nisso que dá a saída maior do caminho da tristeza, saída da tristeza, passa por isso, passa por essa escuta, essa humildade, eu fico impressionada, às vezes, quando eu leio o livro de Jó, bom, o livro de Jó é em si mesmo uma história toda, uma literatura toda riquíssima, exploradíssima, mas é isso, eu escuto, escuto, reflito, volto a refletir, volto a, eu quero me encontrar, eu não me reconheço no que vocês estão falando, eu preciso me encontrar, e ele acaba se encontrando, na verdade, com Deus. Então, assim, esse encontro é algo para o qual eu também tenho que me dispor com muita humildade, com a humildade da precisão, eu também preciso, eu também necessito, eu também estou amíngua, eu preciso dessa sua ajuda, não para te dominar, não para te tornar exclusivo, não para tirar de você toda a sua energia, não para te ocupar de uma forma engolfadora, mas para que você caminhe do meu lado, me ensine o passo, me mostre a estrada, e que a gente possa enfrentar o cenário da dor acompanhado, possa enfrentar esse cenário da dor não solitário. Você está falando, eu estou lembrando um monte de coisa, que eu já passei na vida e você também, mais do que eu, você falou de uma tristeza que nos afunda quando a gente paralisa a vida e acha que só a gente sofreu e que não tem mais nenhuma alternativa quando a tristeza e a dor faz parte da vida, é impossível viver sem sentir dor, é impossível viver sem sentir dor, é impossível viver sem passar por momentos de tristeza, e isso não diminui a nossa vida e não paralisa a nossa vida, ela faz com que a gente seja recriado na vida, a gente se recria na vida, a gente nasce de novo nessa vida e a partir dessa experiência de tristeza a gente começa a ter outras experiências, essa que você falou em comunhão, é trazer outras pessoas para dentro da nossa vida. Se o nosso tempo já está já está caminhando para o fim, e aí eu queria que você se despedisse falando um pouco, se sintetizasse isso que você falou, que eu acho que é belíssimo, que é a possibilidade ainda de ter vida diante da tristeza e da dor para a gente encerrar. Olha, eu acho que a vida, eu sempre fico olhando as plantinhas que nascem entre as pedras, assim, ninguém semeou e está lá a vida resistindo na secura, na dureza imprensada, porque a vida vale a pena. A vida é um lugar, é um espaço, um tempo em que você está, você foi semeada e você pode semear. Então, assim, a alegria ela permite essa semeadura e a gente às vezes eu fico pensando assim, a gente quer ser digno na vida, quer ser reto na vida, os gregos tinham para isso uma palavra que era a palavra ética, né? A gente viver bem é viver o bem com o outro, é viver com o outro essa dimensão do bem, não é ter uma boa vida, né? Essa história de, ah, você tem uma boa vida, mas é ter a vida boa, a vida boa, a vida cheia, e que para nós essa experiência é uma experiência de ágape, é uma experiência de solidariedade, de amor gratuito, né? É muito interessante, né? A Adélia Prado tem um poema em que ela, é lindo o poema, né? Em que ela fala da mãe dela preparando a comida para o pai que chegava tarde da fábrica, deixando ele quentinho no fogão, e ela diz, ela não falou na palavra amor, essa palavra de luxo. Eu acho que amor é uma palavra que é vilipendiada, vilipendiada porque pode ser jogada fora todos os dias, mas é uma palavra de luxo quando ela tem o peso que demanda essa partilha da vida. Amor é isso, é desejar mais vida, mais vida para si, mais vida para o outro, né? Então, eu penso que a tristeza faz parte das nossas pedras no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, faz parte dessas pedras. Às vezes, para saltar a pedra, a gente tem medo porque a gente pode cair, né? Pode não alcançar o passo, mas com o outro, né? Escutando a orientação do outro, não vem, vem, como a gente faz com criança, vem, vem cá, ensinando a andar. Eu acho que a gente sai da tristeza, sim, com alguém nos chamando para andar na vida, que vale a pena. Quero te agradecer pela participação, pela generosidade de estar aqui, agradecer a todo mundo que participou, convidar vocês a seguirem o Instituto Amai, e vos dizer que essa live vai estar lá no YouTube, vocês podem rever e compartilhar com seus amigos, e como a gente falou de tristeza e falou do caminho de Emmaus, eu quero terminar essa live com uma bênção. E aí, eu vou ler que ela é bem longa, eu vou ler aqui, que diz assim, que Deus esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo, esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos proteger, esteja dentro de nós para nos salvar de pessoas falsas, esteja debaixo de nós para nos amparar quando cairmos, e que nos tire nas armadilhas, esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes, esteja ao nosso redor para nos defender quando nos atacarem, esteja sobre nós, nos abençoando para sempre, e que a vida sempre tenha um sorriso terno, e mesmo diante das dificuldades, encontremos força para mudar e nos dê a sua paz. Amém! Fica com Deus e até a próxima live. Muito obrigada pelo convite, um belo dia desses a gente se encontra de novo. Obrigada! Sim!